Queridos amigos e irmãos, continuamos nossa reflexão sobre a beleza, a grandeza, a novidade de vida do batismo. Nós temos que voltar constantemente às graças do sacramento do batismo, a fim de que, pela fidelidade àquelas graças extraordinárias e particulares, possamos alcançar, ao menos em parte, o estado de pureza de alma recebido no momento da iniciação batismal. Na verdade, mediante a nossa imersão na morte e na ressurreição de Jesus, que tem lugar no batismo, alcançamos um estado de pureza, que em seguida, frequentemente, malbaratamos. As graças do batismo são-nos dadas para sempre, mas nós desperdiçámos-las habitualmente logo que cedemos ao mal. Mas quando desejarmos caminhar para a santidade, poderemos recuperar novamente aquele particular estado de pureza perdido devido à nossa infidelidade às graças batismais, passando então por sucessivas etapas de purificação. Todo o nosso caminho de santificação não é mais do que a reaproximação do estado de alma recebido no momento do batismo. O progresso na vida interior consiste no desejo, cada vez mais forte, de deixar atuar as graças do batismo. Graças a essas que nos tocam semelhantes a Cristo, por meio de uma vida vivida no espírito das bem-aventuranças. Quem perder a sua vida por minha causa, há de ganhá-la de Jesus. Este perder a vida tem já o seu início no sacramento do batismo. E deve realizar-se no desenrolar de toda a nossa existência. Devemos perder a nossa vida por causa de Cristo, esforçando-nos por seguir sempre mais e mais o seu exemplo de forma cada vez mais plena no caminho concreto da nossa vida, em conformidade com a sua vontade e com os seus desígnios a nosso respeito. Temos de ser sepultados com Cristo. Devemos passar pela nossa morte. Eis a razão pela qual a nossa vida é escondida com Cristo em Deus, ou seja, a nossa santidade apenas se pode realizar na proporção da nossa morte em relação a tudo aquilo que nos separa de Deus. Ao perdermos a nossa vida por Cristo, realizamos a nossa vocação de nos encontrarmos nele que é toda a plenitude, como diz São Paulo. O dom da fé, concedido no sacramento do batismo, deve conduzir a um aumento progressivo da nossa ligação a Cristo. O batismo se apresenta para nós não somente como algo já realizado, mas também como tarefa que somente terá o seu pleno cumprimento no momento da nossa união a Cristo, quando, à semelhança de São Paulo, nós pudermos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Através do batismo se dá a incorporação no corpo de Cristo. A consequência salvífica essencial do santo batismo é a incorporação daquele que é batizado na comunhão eclesial. A fé que nasce do batismo provoca a saída do isolamento do próprio eu e a entrada na comunhão com Jesus e com todos aqueles que constituem uma parcela do seu corpo místico. A igreja torna-se assim o lugar da tua fé, que é, por sua vez, um fragmento da fé da igreja, fora da qual não teria qualquer condição para se desenvolver. São os sacramentos da iniciação cristã que edificam o corpo místico de Cristo, no qual somos incorporados pelo batismo e, em seguida, fortalecidos pelo crisma e pela Eucaristia. É, no entanto, impossível nos apercebermos da nossa pertença ao corpo místico de Cristo e vivermos essa pertença sem uma fé viva. Muito frequentemente, as pessoas que rodeiam aquele que está sendo batizado estão como que cegas. Olham, mas não veem, nem compreendem. Inconscientemente, perante o acontecimento extraordinário que se vai produzindo, estão bem mais interessados no comportamento da criança, se vai chorar ou se fica sossegada, se, em vez, tivessem fé, ficariam profundamente impressionadas com a grandiosidade do acontecimento que se opera no momento em que a água escorre pela fronte do batizando e no qual se pronuncia as seguintes palavras Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Somente uma fé viva permite penetrar os simples sinais sacramentais e chegar à compreensão da inconcebível realidade que se consuma naquele momento. A falta de fé pode conduzir a uma compreensão mágica dos efeitos do sacramento do batismo ou a entendê-lo apenas como uma atividade eclesiástica puramente exterior. Por isso, a tua fé pessoal, cuja fonte é o batismo, não é algo que tu possas construir ou aprofundar unicamente mediante um diálogo íntimo com Jesus. Porque a fé tem uma dimensão de comunhão necessária para o seu nascimento e desenvolvimento. O sacramento do batismo é um fato importantíssimo para toda a comunidade paroquial. A comunidade mais próxima dos crentes tem a obrigação de acompanhar pela oração e pela sua atitude de fé aquele que recebe o seu primeiro sacramento da igreja. Na verdade, por meio deste, Deus inunda de graças excepcionais não só o recém-batizado, mas também toda a comunidade que ao acolhê-lo recebe no seu seio um novo membro santificado. É deste modo e muito importante que todos nós recebamos esse grande dom de Deus em profunda fé e gratidão. pelo sacramento do batismo tu entras na comunhão dos santos. Como fonte inesgotável de vida a graça de Cristo penetra todos os que pertençam ao seu corpo místico e também em todos atua o mesmo Espírito Santo. Nenhum de nós recebe as suas graças apenas para si mesmo mas também para os outros propagas pela palavra pelo pensamento e pelas obras de amor. O crescimento em graça mediante uma maior fidelidade a Deus intensifica a nossa irradiação específica sobre os outros e isso é concretizado não só na palavra dita ou escrita e no bom exemplo mas também independentemente da ação direta e da distância física. O grande teólogo romano Guardini diria que a oração dos outros pertence também a ti como diresto te pertencem também as suas ações o seu crescimento espiritual e a sua pureza de coração já alguma vez refletiste na comunhão do sofrimento no fato de que as graças decorrentes do sofrimento de alguém serem canalizadas também para outros quando unindo-te ao sofrimento de Cristo ofereces a Deus em benefício dos outros as suas experiências dolorosas essas tornam-se então para eles uma força viva benéfica e redentora vencendo assim todos os obstáculos e distâncias a tua ajuda chega aí onde nada mais pode ajudar que beleza esta experiência da comunhão que se realiza através da graça do batismo que nós possamos entender isso que possamos vivenciá-la e Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém